A Peleradio tem uma melhor música. Brabo, música Virus. Maria, é do paraquetas que tu quer? Não! Quase que foi de ralo. Lá em cima não. Bora! Dei um capa nele, mano. Olha aí, ladrão. Ladrão, se consegue criar uma minha kill na cara dura, mano. Mais? Toma aí, milhões de peitos. Meu Deus do céu, só na cara para estragar o enterro. Só na cara então ou é cheque? Só na lata. Acho que já chegou o lanche. Chegou errado ainda. Acho que foi errado que chegou? Eu escutei ela falando, ai, entrega lanche errado. Para você veio uma estoque quente. Estoque quente para você, para mim ver uma encheçada. Caldo cerol? Para que, mano? Cheguei dando a caldo cerol lá, mano. Calma aí, deixa eu ver o que o cerol quer. Pega aí. Qual foi, cerol? E aí, meu parceirinho? Dá o papo, hein? Bora, bora. Estão me floodando aqui. Caldo cerol, caldo cerol, caldo cerol. Não, a gente estava conversando um negócio de x1, pô. Quem é brabo e tal. Aí os caras ficaram falando, tuzinho e Juruba. Aí eu falei que eu não oriento que jogue porque tem muito hater, tá ligado? Ah, mano. Acho que tem... Ah, mano. Vai... Quem perder vai ter uma hater. Essa aqui é a verdade. O Juruba é até bom tomar hater, pô. Tá crescendo. É mais para tudo que é ruim, porque tu já tem uma carreira sólida, tá ligado? Uhum. Entendi. Valeu, valeu, geral. Valeu, valeu. É nóis, vuzinho. Tamo junto, meu parceirinho. Tá maluco. Vou jogar x1 não. Tô ruim x1. É muito leão. O Jurubim é muito leão. Leãozinho, leãozinho. Peidão. Peidão, né? O que que ele falou? Na NFA eu não peidei. O maluco é brabo. Não é... Não é, rapaziada. Não é questão de peidão, mano. É que, mano... Tipo, se eu não quero, mano... Vai... Se eu perder, eu tomo hater. Se o Juruba perder, ele toma hater. Então, mano... Não tem o porquê, tá ligado? Vai tomar hater de graça, mano. Apenas. Na minha opinião, não compensa. Tem um cara comigo aqui, Chico. Meu, tá lá em Londres. Eita, derrubaram, amigo. Pabei. Ainda é leão não, menino. Ainda é leão não. Ave mania. Ainda é leão não. Que legal, parceirinho. Que fome. Chegou? Coisa boa. Burg duplo. Coisa boa. Ah, rapaziada. Na moral, vou tirar o webcam aí. Porque meu parceiro tá ligado, né? Que eles vir aqui, meu pivete. Chegou aquele lanchão. Você vai boiar agora, mano? Ou tem hack de novo? Sei lá, mas só sei que eu vou comer. Não tem essa. Não, coloca o webcam. Mas eu não. Eu vou ficar sem o webcam. Por favor quiser. Hum, é bom sim. Bonzinho, bonzinho, bonzão. Meu marido é foda. Morri. É hack, 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 hack. Deixa que eu mato. Deixa comigo. Deixa comigo? Chama uma resposta. Ave Maria. Aí não corre meninão. Regaçou ele? Não. O que ele tá mais ou menos? Atrás da repórter da quadra. Dentro da repórter da quadra. Bagacei ele. Hum. Deitou no meio do aberto. Mano, vou ser hack, mano. Vou fazer mensagem com o tipo não, parceiro. Mata. Primeiro mata. Depois tu faz. Tá logo na cara dele. Géu branco. Tomei costa. Ajuda, mano. Tô chegando. 30 segundos. Tá caso é repórter hack. Não, vai empurrar aqui. Vai em mim não, mano. Tá me ruxando aqui. Deu um capa, caiu. Quero outro. Quero outro. Tava na repórter. Não. Aqui, ó. Deu um capa. Deu um capa. Não, esse não. Esse não é hack não, mano. Esse hack tava na repórter. Caraca, mano. Acho que eu tô de hack também. O hack tava na repórter. Vai cair pra danger. Que cê tá ligado. Bora ver quem cai? Já tô. Fala a casa. Tá vendo a cena. Ai. Pois é, boa. Você viu esse menino aqui ruxando? Era hack ele mesmo. Não. O hack tava na quadra, mano. Correu. É uma mulherzinha. Ah, visão, visão, visão. Porra, deve tá lá em cima do Pedrão. Minha mira ficou boa. Minha mira tá aquecida agora. Tá ligado? Ó o Bart. Menino bom. É o hack. Tem cara aqui. 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 Tá aqui, tá aqui, ó. Cara de madeira. Tô com dois, tô com dois. Ai, meu Deus. Tem cara aqui. Tem cara em todo lugar, mano. Tô corra cruda. Tô corra cruda. Fica comigo. É a mulherzinha? É a mulherzinha mesmo. É o Bart aí? Tô cover, hein? Tô cover, tô cover, tô cover. Tô cover, tô cover. Vem que dá, vem que dá. Tá como, mano? Tem cara comigo. Ah, então já saiu fora aqui, me deixou. e aí agora pessoal de mim vem não tem como não mano 120 metros pode ele tá matando outros caras mano ele me deitou e correu só não tem pistola já era vendo meu loot tem quatro já por hora que eu vi que era ele meu Deus ele foi é mulherzinha né não deu tempo de pensar duas vezes na vida não ele me acertou uma errou a outra é muito bom quando se deitar uma né ele já é x1 usada aqui é Brasil Brasil daqui a pouco o Bart brota aí mano só não quero morrer luteando mano ó o pé moço ó o gelo falso moço sempre assim que eu morro acho que o Bart deu um tiro naquela para entrar em desespero sem tacar tanto gel assim fechou para mim mano eita Marte é pelão será que o Bart lá não não será que o Bart matou a Sheik Sheik a Sheik foi pegar o lixo dele Bart me matou na casa de madeira onde será que o Bart matou agora matou dois ele Ave Maria Bart por favor não me mata por favor Bart por favor tô pedindo vamos bacana vai passar aqui ó eu tô pensando Ô Eu quero trapped na hum chefe que r FBI tá sabe a hum maior parte vai tá e também o Bart vai 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 nem tirar vocês a parte é trem mala ele vai tomar três capas o que que eu falei? ó o Bart lá não, eu sou o Brian acho que vou fazer amizade contigo meu pivete o Bart, por favor, não me mate o Bart tá fazendo não Bart, você tá bem, Bart? Bart Bart, você está bem olha, olha o que o Bart fez vem que vê, vem que vê Bart humilde dá na cara dele ó, fica parado tamo junto, Bart tamo junto, nada tu, tu é hack mas tu é humilde você é um hack humilde Bart humilde e aí 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 e aí